As pessoas não acreditam que eu possa ser bem renumerado nesse aplicativo, nessa plataforma. Nessa plataforma que eu vou lhe dar o nome agora. Até mesmo os da minha família não acreditam que eu vou ganhar muitos seguidores e não acreditam no pagamento. Vou conseguir. Vou conseguir e vou conseguir comprar as camisas do aplicativo que é o Klai. E está postando os vídeos sempre. E eu quero lhe dizer para você não desistir.